E do lado de cá eu irei a feira da Coroa do Meio E é na Coroa do Meio que estão os buracos da vergonha Coloque no ar Buracos, crateras e companhia limitada Rua Gilberto Vieira, Coroa do Meio Olha só a situação que se encontra isso aqui Olha o tamanho do buraco Vamos mais adiante Para mostrar aqui Está precisando de um recapeamento asfáltico Às vezes as pessoas vêm aqui em velocidade Calma aí moço Não dá com buraco aqui Não é brincadeira não Olha aí Estou aqui visitando os buracos São muitos né amigo São, está sempre assim Nessa rua, naquela rua ali atrás Eu sou morador a isso Já vem acontecendo há bastante tempo Olha os buracos são daqueles Em que o motorista vem a determinada velocidade Pode provocar até o baixar o pneu Pneu sem câmara Olha outro aqui Esses aqui mais avantajados Além da rua Gilberto Vieira As outras ruas nós vamos mostrar Aqui na Coroa do Meio Todas elas com o mesmo problema Dos buracos Moradores já colocaram aqui até Algumas britas Mas de nada adiantou Olha aqui Na saída desse condomínio Os moradores colocaram brita Cimento Mas não adiantou Vamos mostrar o restante dos buracos aqui Da rua Gilberto Vieira Na Coroa do Meio Bom já estou aqui na Alameda Alberto Magno Paiva E a situação é a mesma Ou pior Olha só Quanto buraco Quanto buraco hein Esse aqui é daqueles perigosos Você pode perder o pneu Chega aqui e mostra aí Maguari Esse é daqueles que você pode Passar por dentro e perder o pneu E ainda ficar no meio da rua Está aqui Olha a situação Alameda Alberto Magno Paiva Aqui na Coroa do Meio também É uma rua que necessita Os cuidados da prefeitura Condomínio de um lado Condomínio do outro Muitos moradores E esse problema Da buraqueira Parece uma tábua de pirulito Muitos buracos Muitos buracos Muitos buracos Mesmo Mostra aqui Guarani Mostra aqui agora Dá uma pan aqui Mostrando A situação Dessa rua aqui da Coroa do Meio Alameda Magno Paiva Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães Cidade Alerta Sergipe Tem uma solução É botar o prefeito Para escolher um desses buracos aí E ele dormir Lá dentro Atenção prefeito de Aracaju Prefeito da Zabumba Então pronto Então prefeito da Zabumba Faça o seguinte Escolha um desses buracos aí É na Coroa do Meio Perto da casa do governador do estado Que não tem nada a ver Mas perto da casa dele Aliado do prefeito Então prefeito Pega um buraco desse aí Escolha Vá com o tcheco Se amar os dois Assim 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 Bem amarradozinho E fiquem lá dentro Dormindo juntos E aí E aí